Opa, opa, tô no ar com bola na área. Se a bola tá na área, quem bate bolão são os craques da nossa crônica esportiva. Eu vou ali, meu caro cumprido, porque eu quero abraçar o aniversário antes da semana. Grande só Salvador, do estado de Minas, jornal aqui. Muitos anos vividos e bem vividos nessa crônica esportiva, né, senhor? Graças a Deus, né? O jornalismo tem essa coisa, né? Às vezes é meio amargo, mas no somatório geral é muito bom, né? É doce, no somatório geral é doce. Seja bem-vindo, só. Ainda mais quando a gente conta com a gente, já tem um caminho junto, né? Parceiros de longa data, prazer, então, aprender mais um pouco aqui com o nosso São Salvador. E você seja bem-vindo, pode mandar a sua mensagem, seu Twitter, porque hoje nós vamos falar de tudo um pouco, a começar pela seleção brasileira. Nós não temos os gols, São Salvador, você sabe muito bem os motivos, né? Mas tivemos um belíssimo jogo no Mineirão, né? Casa cheia e tudo mais. A seleção voltando aos braços do povo, conduzida pelo Tite. É assim que você entende também o que está sendo isso? Entendo, entendo. É o seguinte, e isso serve também, você sabe que eu, essa história de ser mineiro é uma coisa que eu, que a gente tem que ter orgulho e às vezes a gente fica chateado com algumas coisas. O Mineirão deixou de chamar Mineirão o estádio Magalhães Pinto pra ser estádio 7x1. Há muito tempo que isso já estava passando do limite. Tudo que se falava do Mineirão vinha com o carimbo de 7x1. Ninguém se lembrava, por exemplo, das boas atuações do Ronaldo Fenômeno pela seleção brasileira no mesmo estádio. É estranho isso. Então, essa vitória do Brasil sobre a Argentina e com uma história engraçada que o time do Tite joga daquele jeito mesmo, parece que o adversário está dominando e eles saem contra-ataque. A Argentina dominou, dominou coisa nenhuma. Ficou ali com a posse de bola, mas chute que é bom, teve um, uma bela defesa do goleiro e pronto. Isso a gente antigamente falava, era o tico-tico no fubá. Ficava ali pra lá, pra cá, mas na hora H não funciona. Então, São Salvador, nós vamos organizar o nosso fubá aqui na Bola na Área, contando com a sua presença logo depois do nosso breve intervalo. Fique aí, nós vamos falar de seleção brasileira e, claro, de futebol mineiro, que vai voltar no meio da próxima semana ao Campeonato Brasileiro. Um instantinho, só que a gente volta com o Bola na Área. Estamos de volta com o Bola na Área. São Salvador, nós estamos com um pequeno atraso aqui no nosso material. O atleta treinou agora há pouco em Independência, né? Nossa equipe tá lá, tem também a situação do Cruzeiro com relação à volta do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes. Tudo isso a gente tá preparando pra, ainda hoje, mostrar pra você. Isso. Tá certo? Isso, isso. Então tá. Aí, enquanto isso, tá aqui me ligando o pessoal e eu preciso ver aqui as mensagens, né, dos nossos queridos telespectadores, que já começam já a participar do nosso Bola na Área. O... a gente tava falando de seleção brasileira, né? O Mineirão e tudo mais, houve um recorde de renda, né, só? Maravilhoso, né? Também, né? O ingresso mais barato era quanto? Era duzentinho, né? Mais ou menos. Aí tá aqui o Periquito de Ponte Nova. Periquito. Perguntando se dá uma renda de quase 13 milhões, a Argentina vai levar uma parte. A Argentina já levou três, né? Na sacola. E bem levados, né? A Argentina é o seguinte, olha, é impressionante como, às vezes, o treinador de futebol se faz... é difícil da gente entender, né? O camarada monta um time como o da Argentina, com bons jogadores de toque de bola, mas esquece que precisa ter um centroavante. E aí deixam o Lucas Prato os 90 minutos no banco e tomando de três a zero. Quer dizer, eu fico pensando que é patom ou burrom? Peraí! Qual que é o apelido do Paulo? Peraí! Patom ou burrom? Ah, peraí! Não, porque é o seguinte, tudo que a gente viu naquele jogo foi que a Argentina tem bons jogadores, toques de bola. Agora, o Brasil teve finalizadores, né? Que partiu em contra-ataque e resolviam. E podia ter sido demais, né? A sacola cabia mais. É verdade. Então, vamos ver o que que acontece. Agora, entender treinador de futebol tem hora que é muito difícil. É muito difícil. E por falar em treinador, daqui a pouquinho tem o Marcelo Oliveira sendo auxiliado por um jogador. Essa é a imagem sensacional do Gerson, nosso cinegrafista. E também o Mano Menezes falando sobre alguns assuntos, entre eles, esse aqui que o Lucas Xandão tá no arroba Leopoldoé perguntando. O Ábiles tá indo, ou afirmando, hein, Xandão? Ábiles tá indo embora pra jogar com Tebes. Carolito Tebes. Mano Menezes vai falar disso e outros assuntos daqui a pouquinho. A gente volta já já com o Bola na Área. Fica aí. Beleza, estamos de volta. Bola na Área com o Sol Salvador, chargista, editor de arte. Mas esqueçam, o currículo é estejo. Então, vamos ficar, né? Vou ficar até 13h30 aqui com o Mariano Papo. Então, vamos pular essa. Depois já traz a lista. Sol Salvador comenta comigo aqui a convocação de Fábio Santos. O Marcelo, no jogo Brasil-Argentina, deu um carrinho ali na lateral, achei desnecessário. Tomou o amarelo, não vai viajar pra Lima. Não vai pro Peru. Mas foi esse aí, ó, o carequinha do Atlético, o Sol Salvador. Nesse momento aí, no treinamento de ontem, o flagrante do Gerson, ele recebe o telefonema, recebe a convocação e recebe também... A careca dele ficou... Ficou vermelha. Recebe também esses cumprimentos calorosos do grupo. Fábio Santos convocado. Isso. Eu acho que é merecido. Ele chegou pro Atlético no momento em que a torcida se preocupava com a saída do Douglas Santos, né? Isso. Mas é interessante que ele entrou no time e não se notou, assim, nenhuma insatisfação. Parece que se acertou. Nas últimas partidas, eu achei que ele caiu um pouco fisicamente, mas isso aí é normal. Agora, a convocação dele não se dá pelo que ele jogou nos últimos tempos no Atlético. Se dá, isso sim, pelo que o Tite conhece do futebol dele. Foi jogador do Tite no Corinthians e o Tite é muito disso. E vou dizer uma coisa aqui, vou antecipar. Tem mais lateral aí no Atlético que se não estivesse contundido poderia estar na seleção e se voltar, terá oportunidade, viu? É o Marco Rocha. Agora, a convocação do Fábio Santos foi mais uma daquelas, assim, tem o Paulinho, o Corinthians, o Augusto, o Corinthians. O Tite sabe com quem ele tá lidando. É. Aquele famoso treinador que tem grupo. E a convocação merecida também. Exatamente. E o Fábio Santos, daqui a pouco a gente vai saber como que o Marcelo tá montando esse time. Tem muita novidade. O Fábio Santos tá feliz e tá comentando aqui no Bola na Área a convocação pra enfrentar, ou pelo menos pra integrar o grupo que vai enfrentar o Peru na próxima terça-feira. Agradecer, primeiramente, a diretoria, né? Ao clube em si que nos proporciona uma estrutura que nos possa chegar a ser convocado, comissão técnica, a todos os jogadores que a gente sabe da importância, né? Se ser um grupo forte, o individual nunca aparece e muito feliz por essa convocação. É isso aí. Parabéns, Fábio Santos, pela convocação. E agora vamos falar do Cruzeiro, que enfrenta o esporte. Um jogo importante aí pra pretensão dos dois, né? Na fuga do rebaixamento. Mas vamos antes falar com o Mano Menezes sobre três assuntos importantes. Já pensando em 2017, jogadores que vão ficar, jogadores que devem sair. E também um papo sobre seleção brasileira. O Cruzeiro não tratou sobre esse assunto objetivamente. Então, se não tratou, não falaremos sobre isso ainda. Podemos falar futuramente sobre qualquer coisa. Quando for a hora. Nós procuramos não abordar publicamente, mas eu não posso entrar na cabeça de cada um e proibir de falar, né? Sabe que a democracia é algo difícil de ser executado na amplitude, porque cada um pensa do seu jeito. Mas não existe nada de objetivo sobre isso. É apenas uma especulação que foi abordada publicamente, mas que certamente vai receber da gente a atenção de apenas uma especulação, nada mais do que isso também. Pedir para o Thiago Escuro contratar o time reserva daqueles amarelinhos que estavam aquecendo ali no jogo antes. Não, tirando as brincadeiras, eu acho que você não tem muita novidade, Tati, você sabe disso. O futebol é claro, é bastante claro. A diferença básica, né? É a execução. É bonito de ver duas equipes daquele porte, como a bola fica feliz ali no meio, né? Porque em nenhum momento ela fica nervosa, é tratada com calma, até nas circunstâncias mais desfavoráveis. É, Brasil e Argentina são só craques, né? Os dois somam 3 bilhões e 300 milhões de reais, né? O valor de cada jogador somado ali. Agora, tem no futebol brasileiro quem está maltratando a dona bola, não tem isso? Nossa senhora, tem gente que a bola tenta fugir e não consegue, coitadinha. A bola e o gramado também, né? Tem cara que dá um chute e arranca um metro de grama. Mas, assim, eu acho que também, por outro lado, nós temos também bons jogadores e que a gente precisa valorizar. Então, o futebol brasileiro vive um momento em que está mostrando que não existe aquela história de entre safra, né? O que existe, às vezes, é um trabalho que não funciona, como era o trabalho do Tunga. O Brasil está mostrando que tem jogadores e que pode montar uma boa seleção. É verdade. E sobre o que o Mano Menezes falou, então, o Willian é um jogador que ele deseja que seja mantido pelo Cruzeiro em 2017. E o Ávila, essas especulações, como ele tratou, né? Mas é um jogador que tem mercado, né? Será que... Aí o mercado... A conversa é que ele iria para a China para jogar junto com o Tevez. É. Agora, o mercado da China é aquele mercado que chega, você acha que está dando um preço alto e ele fala, não, eu pago o dobro. E aí leva o camarada, então... E outra coisa, o Ávila teve um bom começo e depois começou a perder um pouco a confiança do torcedor, né? Não sei se porque não se encaixou bem no time, não sei se é porque a bola não está chegando para ele quando chegava no começo, mas essa é a verdade. Então, fica essa dúvida. De todo jeito, é um momento muito chato para se falar, tanto em contratações como em saída de jogadores, porque o campeonato continua, né? É. Tem pontos importantes para serem disputados aí, né? Bem, a gente vai voltar a falar do Campeonato Brasileiro para os Mineiros. Daqui a pouquinho, a gente está falando de maltratos à bola e maltratos aos jogadores. Ainda mais jogadores novos, hein? Recebi aqui, pelo WhatsApp, imagens de um jogo que está terminando agora, lá no campo, em Santa Luzia, no campo, no CT do América, em Santa Luzia. Começou meio-dia, esse jogo da Copa e MEF em São Salvador, América e futebol. Sub-11, jogado agora. E a gente vê na extensão de todas essas imagens aí que não havia ambulância. Não pode. Não pode. Tem que ter todo o aparato e tal, né? O risco é muito grande e hoje a prática esportiva atingiu um nível de condição física e de formação de atleta que exige mesmo essa prevenção. Afinal de contas, você está lidando ali com o ser humano e uma contusão num lugar desse aí, num CT, até com uma certa distância de qualquer hospital, é uma situação perigosíssima. É verdade. Então está feito aí o registro. O pessoal que se preocupa, né, com os filhos, na Copa Sub-11 e o IMF, não pode jogar sem ambulância. A gente está fazendo alguns contatos aqui para saber se tem alguma explicação nessa situação toda. E amanhã tem a decisão do Campeonato Estadual Feminino entre América e Ipatinga. O América venceu o primeiro jogo. Muita bagunça lá no Ipatingão. A coisa ferveu, né? Que teve agressão e tudo mais. E para amanhã, o Ipatinga já disse, vem disputar esse jogo no Baleião às 16 horas com o América. O América já pediu à federação e à polícia toda a garantia. E eu recebi a garantia do comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais, o tênis coronel Jean Franco Caiafo, de que vai ter segurança. Vai ter lá o Batalhão de Choque para garantir tudo. Então está você convidado para assistir amanhã a decisão do Campeonato Estadual Feminino de Futebol no Baleião às 16 horas. Perdoem a minha voz. E agora a gente vai falar do Atlético treinando no Independência, o palco do próximo jogo. Aí, ó. O general cruzando e o Independência servindo para esse treinamento. É bom treinar no campo de jogo, o São Salvador Dando, ficar treinando só em CT? É bom porque existe uma espécie de referência, né? Você olha a imagem assim, olha o gol está daquele lado ali e tal. Isso é muito interessante, esse tipo de treinamento. Se bem que o Atlético e o Independência já existem ali uma afinidade muito grande, né? E a defesa, como eu disse, tem muitas novidades. Carlos César é o lateral. Isso. O Patrick volta para o banco. Gabriel formando a zaga. Está aí o garoto do Leonel. O Marcelo muito preocupado com essa formação da nova zaga com o Gesiel. É, mas deve voltar o Erasmo, né? Deve voltar? Deve voltar o Erasmo para o jogo... Para o jogo com o Palmeiras. Ih, o Leonel sentiu uma pancada. Olha só a situação do lateral jovem. Bom jogador, né? É, mas era mesmo ali. Mas o negócio está ferido. Entortaram a coluna do rapaz. O famoso biquinho de papagaio, ele ficou, se tirou. Deu uma esticada. O flagrante do nosso cinegrafista, o Cherson, olha. Aí teve que ter a ajuda ali do médico Marcos Vinícius dos Santos, olha. E tem ali um remedinho rápido, né? Aqueles sprayzinhos aqui, viu? Olha lá. Pronto. Pronto. Olha lá. Agora o Fred, esse é o Fred, que está dizendo, Marcelo, é por ali, a gente tem que marcar assim e tal, o caminho é esse e tudo. É válido a colocação do ídolo, do experiente jogador para o treinador? Não, eu acho que esse é um dos segredos do Marcelo. É saber também, além de orientar, saber ouvir. Porque cada um jogador como o Fred, ele tem um conhecimento de jogo, de tática e de postura dentro de campo, que precisa mesmo ser ouvido. Isso é interessante, isso é muito bom. Porque muitas vezes o treinador está fora do campo, precisa de um líder, né? Exato. E o Fred é um desses líderes do Atlético. É isso aí. O Atlético vai enfrentar o Palmeiras, líder, precisa vencer para voltar ao G3, correto? E para vencer o Palmeiras, que está nesse embalo todo, já com as duas mãos na taça, o Atlético tem que fazer tudo ao contrário do que fez com o Curitiba, né? Roda aí, cara. Pede aí o nosso amigo Cumprido para rodar. É o próximo aí que é... Exatamente. Muitos erros, né? Foi uma partida ridícula. Uma partida ridícula. E eu acho que o Atlético, às vezes, não mostra dentro de campo aquilo que se espera de um elenco valioso, um elenco caro como o que ele tem. De repente, parece que o jogo se torna um acontecimento burocrático. A turma entra em campo, cumprimenta o adversário, mas jogar a bola mesmo, nada. E alguns jogadores precisam mostrar mais. Por exemplo, o Cazares, que faz dois passes e vira adeus no Atlético, quando ele entra como titular não joga nada. Então é preciso que o Atlético entenda isso e se não há ali um comprometimento do jogador com o empenho dentro de campo, pode ser muito bom, pode jogar bonitinho, mas não adianta entrar como titular. Agora entra como reserva, faz uma fumaça tremenda. Impressionante, né? Tem jogador que me acelha para sem reserva. É incrível. Ele no banco, bate papo e tal, toma um refrigerante. Aí entra louco. Aí entra e faz. Depois fala, olha, você hoje é titular. Aí fala, mas aí não tem graça. E o Atlético, então, teve essa derrota para o Curitiba, com muitas falhas, que certamente o técnico Marcelo Oliveira está procurando corrigir nesses treinamentos aí, que antecedem a partida difícil, importante, com o Palmeiras. Claro. Bom, voltando a falar do Cruzeiro, que também tem uma missão difícil, que vai ser lá no Recife, bichinho. Em que humano está pensando para esse jogo com o esporte, hein? Fala, Andresa. O objetivo no Cruzeiro é não deixar a bola cair. Com a sombra do rebaixamento cada vez mais distante, o time não pode ficar tão de boa assim. Ainda tem jogo. Tem o esporte pela frente, que está somente um ponto atrás da equipe celeste. Então, nada de tranquilidade por enquanto, não é, mano? Cruzeiro vai estar focado, absolutamente focado, nos quatro jogos que tem pela frente. Independentemente de sair antecipado da situação, se matematicamente atingir, né? Na próxima rodada dos 45 pontos. E tudo que acontece agora tem influência nos primeiros passos que vamos dar no ano que vem. Para isso, o trabalho por aqui continua. A corrida vai ser essa, terminar bem, para que a próxima temporada seja diferente dessa. E claro, na Série A. Faltando aí quatro jogos, o nosso objetivo é ganhar os outros quatro. Passamos um degrau e estamos focados e vamos trabalhar para isso, né? Para fechar bem o ano aí e fazer aí o que pudermos fazer de melhor dentro de campo aí, para recuperar a autoestima do torcedor, para que evoluímos também como time, como grupo, como equipe. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar aqui com o São Salvador esses próximos adversários, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. O Cruzeiro ficou bem servido no gol depois da contusão da cirurgia do Fábio, né, São Salvador. Agora o Rafael está dizendo de recuperar a autoestima do torcedor. É outra missão difícil também, né? Porque o torcedor está bravo com esse time. Está chateado, o torcedor está magoado. Agora, o torcedor precisa entender às vezes que o erro foi lá no começo. Agora já se caminhou, já há uma busca de melhora, o time cresceu. Então agora não adianta ficar cobrando de quem entra em campo ou do treinador atual o que aconteceu de errado no começo da temporada. Então o Cruzeiro precisa desse apoio, precisa realmente conseguir vitórias até para que o torcedor volte confiante e comece o próximo ano confiando. Mas é certo também o seguinte, que o Cruzeiro terá que mexer nesse elenco, terá que buscar algum tipo de reforço e definir, né? Se o Ábila fica, o Ábila é o centroavante. Se o Ábila não fica, vai ter que procurar alguém aí para a posição. Agora assim, vamos rodar novamente as imagens do treino, porque o Mano Menezes falou na coletiva da preocupação que ele tem. Você vê aí o Ábila tocando bola e tal, diz que é especulação. Da preocupação que o Mano tem com a ausência do Alisson, que está suspenso, né? E ele está trabalhando com a ideia de Robinho, né? Robinho, Edmar, Marcos Finistro são jogadores que estão voltando aí de contusões, São Salvador. O Robinho é um jogador que chegou, mostrou serviço, é aquele jogador de muita importância no meio campo do Cruzeiro, mas é mais um daqueles jogadores que é impressionante. Joga duas, três partidas e vem uma contusão. Joga mais duas, três partidas e vem outra contusão. Isso vem atrapalhando, porque é um jogador importante e que quando entra, dá uma certa personalidade ali ao meio campo cruzeirense. É isso aí. Registrando aqui a participação de vários e vários telespectadores, e vocês, meus amigos, têm o acesso ao conteúdo da TV Oterosa através da internet também, nosso queridíssimo portal AI. É a hora de você assinar, hein? Vou te dar o número 0800 0315000. Anotou? 0800 0315000. Você assina o portal AI por, a partir de apenas 99 centavos por mês. E tem um mundo de vantagens. Tem o cartão de assinantes, tem, além do conteúdo da TV Oterosa, o EM Digital, Estado de Minas. Tem também suporte técnico gratuito, proteção contra vírus e spam. Tudo isso e muito mais no portal AI. 0800 0315000. É a hora de você assinar. Vamos falar do América que o próprio Supersport, né, do portal AI, estampou lá. Vendeu o mando de campo para o Mineirão. Muita gente nem entendeu, né? Como é que vende o mando de campo do Independência para o Mineirão? A primeira partida do América com o Flamengo foi lá em Cariacica. O Flamengo venceu. Agora o jogo de volta, que seria o Independência, vai ser no Mineirão, meu caro só. O América está fazendo aquele final de feira, né? Tentando aí. É lógico, seria bom terminar devolvendo a lanterna lá para o Santa Cruz. Mas a verdade é que o América hoje pensa mais na renda que pode conseguir no Mineirão do que numa vitória, na possibilidade de conseguir alguma coisa na Série A. O arraso já está pronto, os erros não dá mais para corrigir. O problema do América agora é terminar com um pouco mais de dignidade essa campanha. Jogar no Mineirão, acho até que pode ser uma atração, né? Além do Flamengo, muita gente pode ir ao Mineirão para ver o jogo do América. Então é uma atração, né? A expectativa dos empresários que adquiriram os direitos desse jogo é de 30 mil pessoas no Mineirão, na quarta-feira. Acha possível, só? A última vez que o América jogou no Mineirão, nesse campeonato, foi aí, ó. É, mas aí 30 mil vai depender do preço do ingresso, porque a campanha do América... 50 reais, São Salvador. E quem tem o cartão de sócio do América paga metade, 25 reais. 50 reais é um preço bom? Olha... Olha a cara do... Não, foi a cara do senhor. Não, é muito... Eu estou achando difícil isso. 30 mil torcedores no Mineirão para ver um jogo do América... Quarta-feira. Quarta-feira. É. É, não sei. Pode ser que haja aí uma... Hoje o marketing tem algumas estratégias que até nos surpreendem, né? Mas eu estou achando complicado isso aí. É verdade. Bom, então... Sem contar com o seguinte. Torcedor hoje, trânsito, horário, é tudo complicado, né? Verdade. Agradecendo aqui a audiência, o registro do Gideon Souza, perguntando pelo Pérex. Olha, o Vaquinha está passeando e sábado que vem está aqui de novo no Bola na Água, com certeza. Bom, vamos lá então fazer uma análise, São Salvador, agora dos adversários que os mineiros têm pela frente. O América, a gente sabe que a condição é de rebaixamento. É. Vamos falar sério aqui. Tem o quê? 0,000... Não, isso aí não existe. Não, isso aí não existe, não existe. Né? Lá atrás teria que ganhar alguns compromissos, dependendo dos outros, agora não tem jeito. Não, não dá. Né? Então vamos ver o que o Atlético tem que fazer para garantir aí uma boa colocação, porque o próprio Luan falou hoje cedo lá no Independência, após o treinamento, que não está pensando mais em título, mas sim em G3. Então vamos ver o que o Atlético vai enfrentar pela frente na análise de São Salvador. Palmeiras em casa. Mas é um jogo difícil, vai depender muito da postura do Atlético, que precisa ter uma postura mais de... Sempre que o Atlético chega para decidir alguma coisa, ele falha nos últimos tempos. Então vamos ver se contra o Palmeiras, pelo menos, decidindo aí uma posição no G3, que agora é o G3, tomara que funcione, mas é um jogo muito equilibrado e que eu não vejo favoritismo nessa partida. É, lembrando que o Departamento de Matemática da UFMG coloca hoje o Atlético com 0,68% de chance de conquistar o título. Nessa altura, né? Não é dizer, ah, vai jogar de qualquer jeito com o Palmeiras... Não, tem compromisso aí, tem o G3. E tem uma premiação da CBF que depende da classificação do clube. Bem lembrado. Fora de casa, depois do Palmeiras, o Atlético enfrenta o Santa Cruz, que é outro time que vai cair. Não tem jeito para o Santa Cruz também. E o Santa Cruz está com cinco meses de salários atrasados. Sim, com os funcionários, com os jogadores, está uma bagunça. Trouxe de volta o grafite, né? Que foi convocado pelo Dunga para a Copa do Mundo de 2010. A melhor atuação do grafite que nós tivemos lá fazendo a cobertura para os diários associados, foi no dia que eles foram para o Mandela Square, que é um complexo de shoppings maravilhoso, lá em Jonesburgo, na África do Sul. Ele chegou e comprou um aparelho de som com quase 70 mil reais. Foi a melhor atuação do grafite na Copa do Mundo. Aí, perdão, agora está com o salário atrasado. É, contra o Santa Cruz, eu acho que o Atlético... E outra coisa, no começo da temporada, o grafite começou a fazer gol, todo mundo dizia, por que o grafite não está num grande clube brasileiro? Não é assim. Eu acho que aí o Atlético é favorito e tem que vencer o Santa Cruz. Depois o São Paulo, que está super irregular no Campeonato Brasileiro. É, de repente ganhou a do Corinthians, outro dia de quatro, que o Corinthians também é outro que virou uma bagunça. Mas, jogando em casa, o Atlético é favorito contra o São Paulo. E fecha tudo com a Chapecoense. A Chapecoense que está sendo colocada como um exemplo até para o América. Eu ouço muito torcedor de exemplo. Por que o América não segue o exemplo da Chapecoense, que é um clube também que não é de primeira linha em termos de torcida, de valorização e tudo mais, mas que se mantém na Série A? Não sei se lá tem um bom exemplo para o América seguir. Eu acho que, às vezes, o importante é que você tenha não só jogadores experientes, como dirigentes experientes também no comando. O dirigente, às vezes, também, ele aprende e isso faz o clube sofrer. Isso aconteceu muito no América esse ano. Agora, o jogo contra a Chapecoense, o Atlético tem a obrigação de vencer. Com tudo que falam da Chapecoense, não dá para mensurar o que é o Atlético e o que é a Chapecoense. Mas, jogando lá, a gente não sabe se o Atlético será o time que joga aqui na Independência. É, porque é um mau visitante. E quando joga fora de casa, é um time muito frágil. Mas, é um jogo que o Atlético, teoricamente, ainda mais se estiver disputando o G3, tem que ganhar. É isso aí. Sai, então, o Galo, entra a Raposa e os confrontos do time do técnico Mano Menezes para o final do Campeonato Brasileiro. Fora de casa esse jogo do meio de semana com o Sport. O Sport tem 1,1% de probabilidade de queda. E o Cruzeiro, com empate, já chega aos 45 ditos falados aí pelos Pantemar. O Sport seria o ideal, né? Vamos lá empatar isso aí, fica tudo bem. Agora, é interessante que o Sport conseguiu uma vitória contra o Grêmio e que deixou muitas dúvidas, né? Dizem que o Grêmio prejudicou o Internacional ao perder para o Sport. Mas, é aquela história. Se o Diego Souza estiver num dia em que ele queira jogar bola, o Sport pode ser um adversário difícil. Mas, eu acho que o Cruzeiro traz de lá ou o empate ou a vitória. Tem a classe, os treinadores, às vezes, reclamam com certa razão da questão dos dirigentes e tal. Tem uns que estão tão em baixa. Por exemplo, o Oswaldo de Oliveira votou para o Corinthians, né? Tomou de quatro num clássico e tal. A galera já não queria. E o Carlinhos Bala, do Sport, falou que se o Oswaldo de Oliveira tivesse permanecido no time Pernambucano, eles teriam caído. Pois é. Você está sem moral, Oswaldo, né? Até o Carlinhos Bala está detonando. E depois, o Cruzeiro recebe o Santos, que ainda tem aí remota chance de ser campeão. Não, olha... 5% para 6%. Se o Atlético vence o Palmeiras e o Santos vence... O Cruzeiro? Não, o Santos vence nessa rodada. Certo, certo. O Santos pode ficar três pontos. Aí já aumentam bem assim. É, então é aquela história. Mas aqui é um jogo equilibrado. É um jogo mais para empate do que para vitória. Porque o Santos está com um time muito bem certo. Verdade. Depois o Cruzeiro joga no Beira Rio com o Internacional, que está numa enhaca danada e precisa desesperadamente vencer. Como é que vai ser? O Internacional deve ser o seguinte. Deve ser mais uma guerra lá daquelas guerras lá do Sul, né? Porque pode chegar nessa partida aí precisando de uma vitória para escapar. Então, desespero por lá. Estão culpando até o Grêmio pelo que o Internacional não fez. É. Então, é um jogo complicado. Agora, pode também chegar lá com o Internacional já na segunda divisão. E aí seria uma outra situação. E o Cruzeiro encerra o campeonato jogando em casa no Mineirão contra o Corinthians. Aí acabou. Corinthians do Oswaldo. Do Oswaldo. Um fim de feira tremendo. Talvez o Guilherme esteja contundido. É uma possibilidade. É uma previsão que você tem 99% de chance de acertar. Impressionante. Eu acho que o Cruzeiro é muito mais tímido do que... Hoje o Cruzeiro é muito mais tímido do que o Corinthians jogando aqui. E tem tudo para fechar. E o campeonato com uma boa vitória sobre o Corinthians. É. Como foi boa a vitória sobre o Fluminense. Vamos relembrar aqui para a gente fechar essa análise então, Celeste. Com relação ao que resta aí para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão. E jogou, como não jogou, por exemplo, contra o Grêmio na Copa do Brasil. Perdendo a chance de ir para a final, né só? É. Não deu sopa, né? Entrou e fez o resultado. O que o Cruzeiro conseguiu nesse jogo aí, além de três pontos importantes, 4x2, foi derrubar o técnico Levi Kup. O que você achou disso, Solson? Você sabe o que acontece com o Levi Kup? O Levi, nos últimos tempos, ele é aquele cara que chega e diz assim, ó, tô com a minha vida feita, vou falar o que eu quero, vou treinar do jeito que eu quiser e não vou dar satisfação para ninguém. Isso tem um peso. E num clube como o Fluminense, que tem uma torcida que cobra muito, e num clube que perdeu muito os bons jogadores, perdeu, por exemplo, o Fred, né? Então isso pesa, isso acaba caindo das costas do treinador. Acho que a presença do Levi no Fluminense foi um engano, foi um erro dele desde o começo. É aquela história. É um clube que vai trocar sempre de treinador, não vai assumir culpa de dirigente. Então isso é muito complicado. Agora, o Levi, pra mim, continua sendo um bom treinador. Só precisa mudar algumas coisas. Aqui no Atlético, ele deixou aquela herança de acabar com concentração. Isso no futebol brasileiro não existe. É complicado. Não existe. O jogador brasileiro ainda não tem essa consciência de que não precisa concentrar para jogar. É isso aí. Tá aí, então, encerrando o Bola na Área de hoje. Só um convidado pra ver a vó Placidina lá na Roça Chique. Já tem uma feijoada lá em Careça. Vai, vamos lá, vai, vamos lá. Ou você tem plantão hoje? Hoje eu tenho que dar uma trabalhada. Tem que dar uma trabalhada, dá certo. Nosso estádio em Minas e nosso jornal aqui agradecem. Abraço. Sô, professor, muito obrigado pela participação no Bola na Área. Sábado que vem estaremos de volta com o Périco de Souza. Segunda-feira tem o nosso Alterose Esporte. Grande abraço, amigo. Obrigado pelo convite. Fui de bom pra semana pra todos. Falou. Fui de bom pra semana.